As crianças do setor de pediatria da Santa Casa receberam a visita ilustre da Mulher Maravilha. A Caroline realiza esse trabalho voluntário desde maio deste ano. Mãe, ela explica as motivações que teve para realizar uma iniciativa como essa. Surgiu há uns anos atrás já esse desejo, Deus colocou no meu coração. E com o passar dos anos eu falo que a gente tem um propósito, um dom e tem um sonho, não pode desistir. Pode ter crítica, julgamento, mas a gente tem que fazer o que nos faz feliz. E quando eu entro aqui, eu venho visitar, mas eu saio bem mais visitada do que ele. Sai muito feliz daqui, com todo carinho. Tenho dois filhos, adoro estar no meio das crianças. Se tem algo na escola, eu estou lá participando. Eu gosto de interagir, adoro. Criança é um ser muito puro, muito inocente. E essa ilusão que eles têm de super-heróis, de princesa, é algo a uma fase muito linda. Então a gente tem que, ainda mais no mundo atual, quanto mais alegria a gente puder trazer para as crianças, melhor. Os corredores dos hospitais, para muitas pessoas, possuem um caráter de tristeza e dificuldade. Por outro lado, são cenários assim que incentivam pessoas como a Mulher Maravilha a levar alegria, tanto para as crianças, quanto para os pais que estão em situações como essas. Eu acho que o hospital, assim, é um ambiente pesado, é, mas é um ambiente de esperança. Eu vejo como um ambiente de esperança. Eu não vejo como um lugar ruim. A pessoa está aqui, está sendo, para ficar melhor. E os pais, eu sou recebida com muito amor e carinho. E eu fico tão feliz porque eu deixo ali meu telefone para as mães interagirem, eu em casa, se quiser me falar, eu falo com as crianças. É uma parte que a gente vê, a gente que é mãe, passa. A gente sabe que é estar no hospital, às vezes, com o filho, muitos dias. E, mas eu venho, venho trazer um pouquinho de força ali da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha não desiste das suas batalhas, a gente não pode desistir também. Venho trazer um pouquinho de amor e eu saio muito mais abastecida. Eu saio visitada daqui. A Cristina está com o Enrico no hospital há dois dias. Ela conta o que achou da visita da personagem para poder distrair um pouco o pequeno. Muito interessante, porque a gente está passando por um problema, uma situação um pouquinho difícil, né? A questão da recuperação da criança estando doente é um pouquinho complicada. Então, vem trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de cor para os dias que não estão muito bem, né? É muito importante. Em breve, né? É só recuperar aqui e logo, logo a gente está indo. E só agradecer o pessoal da Santa Casa, né? Por estar atendendo a gente muito bem. E a visita da Mulher Maravilha também, né? Que faz o dia ficar um pouco mais colorido, né? Assim como a Vitória, que está há quase 17 dias no hospital junto da filha, que em breve deve receber a alta do hospital. Muito boa, dá esperança para a gente, anima as crianças, faz elas ficarem mais alegres, mais contentes. E anima a gente também, né? Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br www.artipel.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto